O acervo do Museu da Bicicleta continua na Estação da Memória, apesar de estar fechado ao público, desde o fim de semana. O Jornal do Meio Dia foi conferir o que será feito e como a população recebeu essa notícia. Vamos ver? A decisão é baseada em uma ação no Ministério Público. A orientação foi para o fechamento do Museu da Bicicleta até que seja feita uma nova concepção. Técnicos ligados ao setor de museus da Secretaria de Cultura e Turismo devem realizar a pesquisa. Até a semana passada, o acervo do Museu da Bicicleta era administrado por um sistema de comodato entre privado e público. À frente ficava o idealizador do espaço. Desde sábado, porta fechada no Museu da Bicicleta de Joinville, que em média recebia mil visitantes por mês de vários lugares, não só aqui da cidade. Uma decisão polêmica, alguns anos já tinha passado por um fechamento, depois reabriu. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse nosso assunto, está aqui o responsável, o idealizador desse projeto do Museu da Bicicleta, já há mais de uma década, Walter Bussos. Walter, foi uma surpresa a notícia quando você soube? Sem nenhuma dúvida. Eu fiquei até chocado, porque eu não recebi nenhum sinal. Desde o dia 31 de dezembro, quando a gente foi exonerado, eu acreditava que estaríamos aí novamente para continuar o nosso trabalho. No local, na Estação da Memória, ainda funciona o Museu do Ferro de Passar, mas em um outro tipo de comodato. E não foi afetado. Um tipo de empréstimo do acervo, mas sem um cargo pessoal junto à Prefeitura. Ainda não há previsão de reabertura do Museu da Bicicleta. De início, a Secretaria de Cultura e Turismo informa que será replanejada a estrutura com 35 bicicletas, doadas já ao município. Enquanto permanece fechado, a população lamenta. O pessoal perde mais uma opção, mais um lazer, digamos assim, porque vem a Joinville, já tem poucas opções. O resto que tem ainda fecha e fica complicado. É bem ruim para a população, né? Que as pessoas gostam de mais lugares para interagir, para conhecer, para se ocupar também no final de semana, que daí não tem lugar para tu ir, né? Aí tu fica só em casa, quer conhecer e o lugar está fechado. A coisa feita de uma forma repentina como foi feita, isso, sem nenhuma dúvida, acaba deixando uma imagem ruim. E são 17 anos que a gente vem trabalhando, com afinco, com dedicação, para levar o nome de Joinville.